Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vou dar prosseguimento ao trabalho sobre Paulo. Agora a questão é o seguinte. O suposto apóstolo Paulo era judeu-romano. Por que suposto? Depois eu vou fazer um vídeo sobre se Paulo realmente existiu. Bom, ele era judeu-romano. Em outras palavras, poderia Paulo ter cidadania romana? Essa é a pergunta que se faz. Vamos analisar alguns textos? Originalmente, as pessoas só podiam tornar-se cidadãos romanos de três maneiras. Primeiro, por nascimento, por aforria ou concessão especial. Teria Paulo uma cidadania romana? Vamos lá. Analisar alguns textos. Segundo Atos 22,3, ao fazer sua defesa, em Atos 22,3, em nenhum momento ele disse ter cidadania romana. Ou seja, antes ele vai fazer sua defesa. Vamos ler. Quanto a mim, sou o varão judeu, nascido em Tarso da Silícia, mas criado na cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, se nesse exato momento ele está fazendo a sua defesa, a sua declaração, se ele está trazendo as suas raízes, conforme diz o próprio texto aqui de Atos 22,3, por que ele não fez aqui de imediato a citação da sua cidadania romana? O mais ridículo se torna uma farsa, pois pouco antes de estar diante do tribuna, ele afirma que era judeu. Olha o que diz Atos 21,39. Mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Silícia, rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Por que aqui também ele não defendeu a sua cidadania romana antes de todo o ocorrido? Vou continuar o raciocínio. O oficial romano, pouco antes, suspeitava que Paulo fosse o egípcio. O chefe de uma rebelião que tinha acabado de ser contrariada pelo procurador Antônio Fegues, Atos 21,38. É claro que o evangelista, ao escrever essas contradições tolas, estava convencido de que até mesmo os tribunos romanos eram estúpidos, como foram aqueles que leram tais contradições no futuro. Pois é bastante interessante notar que o apóstolo não faz menção da sua cidadania romana na sua resposta ao tribuno romano em 21,37 ou 38, que diz E quando introduzido Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno É me permitido dizer que tem alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não é isto porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4 mil soteadores? Por que ele não falou que era cidadão romano? Vou continuar. Ah, porque ele não quis. É isso mesmo. Se Paulo fosse um cidadão romano, por que não apelou para a sua cidadania em Atos 16,9,24, antes de ser açoitado e preso? A narrativa que diz lá que estava Paulo e Silas na prisão. Se ambos são cidadãos romanos, assim como ele apelou em outras passagens, por que ele mesmo não fez a denúncia ou fez a declaração que era cidadão romano antes de ser açoitado, antes de ser preso? Olha o que diz no texto. E vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é listo receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas e, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Aí vem a pergunta, se ele está lá preso, por que ele apanhou e foi açoitado? Não poderia solicitar? Porque após esses fatos, ele vai falar que ele é cidadão romano? Ô gente, perguntinhas que devem ser perguntadas, pesquisadas, etc. A falsa alegação da cidadania poderia ser punida com a morte, Paulo não tinha adquirido a cidadania, ele tinha por nascimento, aí eu faço uma alusão à questão realmente de Paulo, a origem de Paulo de acordo com Paulo, e por aí se vai, senhores. Eu faço várias análises aqui de Filipe, de Atos, etc. Aí vem a pergunta, poderia um filho de fariseu ter cidadania românica? O que o senhor acha? Aí vem a perguntinha, o suposto apóstolo Paulo era um judeu romano. Para Paulo falar que ele tinha cidadania desde o nascimento, era necessário que seu pai fosse romano e não judeu. Aí vem outro problema. Como então, se o pai de Paulo é romano, como que Paulo diz que ele era fariseu, filho de fariseu, seu pai era romano? Para ser fazê-lo, ele ser judeu. E agora, como fica? Aí vem a pergunta, pode um fariseu ter cidadania romana? E agora? O que o senhor acha? Querem saber do desfecho disso? Entra no meu site www.professorfabosabosabelo.com.br e adquira esse esboço por completo para você saber o desfecho dessas narrativas. E fica a minha pergunta para os senhores. Não se esqueça de curtir a minha fanpage no Facebook, Professor Fábio Sabino, e de se inscrever no meu canal do YouTube. É só procurar lá, tem um canal que mais vídeos tem, tem mais de 500 vídeos e mais de 4 milhões de visualizações. Está certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.